Isso, escova. Escova o dentinho. Isso. Isso. Escova, mamãe. Pai, deixa eu ir doer. Isso é que eu acho que ela prestou atenção, você escovando o dedo dela. Agora, ó. E é bom que ela tá passando a do dentro, minha irmã. E é bom que ela já vai crescer, já aprendi. É, isso que é ruim, nasceu o vencedor, e ela mesmo escova. Sim. Né? Sim. E ainda minha mãe batou, né, quando ela morre. Isso é o que, escova. Que amor. Tá ficando muito, hein. Não é mesmo.